Pessoal, vamos falar sobre a rede social do Trump, a Truf Social, que parece que o lançamento dela foi adiado para mais adiante um pouquinho, mas a grande questão aqui é que parece que eles estão trabalhando com muita seriedade em um sistema de censura de informações para moderação do conteúdo. Uai, mas se vai ter moderação do conteúdo, qual a diferença para o Twitter? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por usuário D. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, está todo mundo sabendo que o Trump vai lançar uma rede social dele, a Truf Social, e é uma coisa bem interessante. Como eu falei para vocês, eu acho que está faltando competição nesse mercado. O mero fato de haver um competidor tem feito o Twitter ser mais moderado na moderação dele na hora de fazer censura, evitando expulsar muita gente agora, porque sabe que qualquer pessoa que ele expulsar agora vai dar força para o aplicativo do Trump que vai surgir, e para os outros aplicativos também, o Getter, o Gab, o Parler, enfim, os vários outros. Como eu falei para vocês, a grande vantagem do Truf Social é justamente o fato de que o Trump vai estar lá. A grande dificuldade de surgir uma nova rede social, por exemplo, uma alternativa ao YouTube, uma alternativa ao Twitter, uma alternativa ao Facebook, é porque você tem aquele dilema, todas as pessoas estão lá no Twitter. Então, se você vai para o Gab, é ótimo, o Gab tudo funciona, tem pouquíssima moderação. Existem algumas coisas que eles tiram, pornografia, não sei o que lá, mas tirando essas coisas, a maior parte da moderação lá é bem legal, dá para você trocar ideia sem problemas. O problema é, você vai lá e tem pouca gente lá. Mesma coisa no Getter, o Getter tem crescido bastante, tem aumentado muita gente lá, mas ainda é muito aquém do Twitter. Então, esse que é o problema. Como é que você cria uma concorrência numa região em que tem um monte de gente ligado já numa mesma plataforma? Esse efeito network, ele acaba favorecendo um monopólio no mercado. Não quer dizer que seja obrigatório, mas ele acaba favorecendo isso. Mas aquilo que eu falo para vocês, monopólio que surge naturalmente no mercado nunca é problema. O único problema que existe é quando você tem monopólio imposto pelo governo. Por quê? O monopólio que surge no mercado dessa forma, se você tiver, se o Twitter começar a cancelar muita gente, cada vez mais gente vai para a concorrência, daqui a pouco ele criou um concorrente para ele exatamente no mesmo tamanho. Então, ele já exige que ele se manere, que ele tome cuidado na hora de moderar. Pois bem, então o trufe social está vindo aí, vai ser uma coisa que vai fazer diferença, porque o Trump vai estar lá, muita gente vai para lá, e aí certamente você vai ter um nível de competição muito grande. Aí, o que o pessoal está reclamando muito é justamente disso daqui. Olha só, eles estão desenvolvendo um mecanismo de moderação de conteúdo para garantir uma comunidade family-friendly, ou seja, para a família. Um negócio, um conteúdo bem tranquilo. E veja, isso faz sentido. Estou vendo muita gente criticando o Trump por causa disso. Como assim você? A gente está saindo do Twitter, você está saindo do Twitter, está fazendo toda uma outra plataforma por conta de censura, de banir usuário, de proibir determinados assuntos, e no entanto você vai criar uma plataforma nova e vai ter moderação de conteúdo também? Como é que pode isso? Mas olha só, é o que eu falo para vocês, o Gabi passou por isso, o Parler passou por isso, todas as plataformas passam por isso. Por quê? No momento que você faz uma plataforma com liberdade de expressão, a esquerda vai fazer o quê? Vai lá naquela plataforma, vai criar um monte de usuário, vai começar a botar pornografia, false flag dizendo que apoia as coisas mais absurdas do mundo, vão criar verdadeiros grupos neonazistas falsos dentro da plataforma, só para poder tirar print e mostrar para todo mundo, olha só, a plataforma do Trump está cheia de neonazista. É lógico que dá para fazer isso. É muito fácil fazer isso. É evidente que a esquerda vai fazer isso. Eles fizeram isso no Gabi, fizeram, já deve ter visto notícia por aí, né? Que Gabi é a rede da extrema direita, não sei o que lá. Por quê? Porque a esquerda fez exatamente isso lá, a rede social originalmente tinha a proposta de não ter nenhuma moderação de conteúdo, de nunca ser retirado nada de lá. O que a esquerda fez? Entrou lá em massa, começou a botar pornografia, começar a botar elogio a Hitler, esse tipo de coisa, absurdos, completos. E aí tirava print daquilo ali e falava, olha, tá vendo, só tem maluco lá na Gabi, coisa e tal. E certamente vão fazer isso com o Trump também, certamente eles vão tentar fazer isso com o Trump, tirar essa, fazer prints, tirar ideias lá da rede, tentando vender ela como sendo algo absurdo, radical e coisa e tal. Então não tem jeito, o Trump não tem como evitar ter uma moderação desse tipo, isso vai ser necessário. E ele sabe que tem que ter isso desde o início, porque no momento que abrir a rede, isso vai começar no minuto zero, já vai ter um monte de esquerdista brigando pra fazer esse tipo de coisa lá. Então isso é uma preocupação deles. Eu não vejo isso daqui, tem muita gente falando que não, que absurdo. Como que o Trump vai fazer uma rede social contra censura e já vai botar moderação de conteúdo? Eu vejo isso como inevitável, ele tem que fazer. É o que eu falo, o grande problema é que moderação de conteúdo vai ter, você tem que ter um controle. Aquilo que é seu, você tem que controlar, não tem jeito, é o princípio da propriedade privada. A questão toda, a grande vantagem de haver essa outra plataforma, é porque, imagina-se, ela vai fazer uma moderação de conteúdo que não vai tirar as ideias da direita conservadora. Então você vai estar livre do excesso do Twitter e vai ter um lugar pra você falar competindo com o Twitter. No final das contas, o ideal é que, e provavelmente eu imagino, vai banir muito mais o pessoal que é da extrema esquerda. Então pronto, você cria uma competição de mercado tendo coisas razoáveis. Pelo mesmo motivo, o Rumble também fala que faz, que ele tem lá um termo de uso, que ele tira vídeo e coisa e tal. Mas se você reparar, eu consigo colocar vídeos no Rumble com muito mais facilidade do que no YouTube. No YouTube, os vídeos seriam desmonetizados e até pior, meu canal seria cancelado. Lá no Rumble, não, eu consigo colocar sem problemas. Isso quer dizer que não tem a moderação no Rumble? Não, tem moderação sim. Se você botar coisa absurda lá, botar false flag absurda, eles vão tirar o vídeo. E tem que fazer isso mesmo, né? Então, cara, eu sinceramente não entendo o que o pessoal tá reclamando disso. Eu acho positivo do mesmo jeito a trufe social. Acho algo bacana e vamos em frente, vamos ver como é que fica, né? Tô ansioso pra ver a trufe social. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.